Olá para todos e todas. Nós vamos realizar de 24 de abril a 29 de abril as nossas conferências conjuntas de direitos humanos. Começaremos com uma série de conferências temáticas, trabalhando com as questões LGBT, criança e adolescente, pessoa com deficiência, idosos e também com a nossa grande Conferência Nacional dos Direitos Humanos. Eu quero convidar os delegados e as delegadas para que estejam aqui conosco, debatendo, ajudando o governo federal a construir e consolidar cada vez mais a nossa política de direitos humanos. Essa conferência e essas outras conferências, o conjunto das conferências, elas foram convocadas em novembro do ano passado pela nossa presidenta Dilma e já fazem parte de uma integração, uma política transversal do nosso novo Ministério, que é o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Então nós temos muito que lutar pelos direitos humanos no Brasil, já temos avanços, sabemos que temos limites e é por isso mesmo que nós precisamos de uma conferência, como diz a nossa presidenta, para que a gente possa conferir o que temos feito e pensar também naquilo que temos que avançar.